Salve, salve, galera! Voltando às atividades, novamente voltando a gravar, né? Então, eu só peço a vocês aí que nos ajudem compartilhando, comentando, interagindo de todas as formas para que a gente continue a produzir novos conteúdos. Eu dei uma paralisada por causa da política, eu vim como candidato na última eleição, né? E também eu tinha que ter bastante atenção naquela campanha. Então, por isso, agora a gente voltou a gravar, né? A dedicação aqui é 100%. Não gosto de guiar atenção, porque eu gosto de fazer um trabalho bem feito, um vídeo bem maneiro para vocês. Então, para correr atrás de conteúdo, tem que fazer 100%. Tem que estar empenhado em fazer um produto muito legal, porque vocês merecem. Galera, compartilhe, comentem, ative o sininho, interagam o máximo possível, que a gente vai postar muita coisa boa. Então, hoje a gente vai gravar essas duas casas. Aqui são as casas de três andares, né? Dois andares e uma kitnet. A gente vai dividir a primeira parte no vídeo, a segunda parte e a terceira parte. Ainda vou ver o que eu vou fazer, né? Então, de repente eu boto no vídeo só os dois andares seguintes. Mas aqui, pelo que eu percebi, é uma casa dividida, né? O primeiro andar eram duas casas. Então, a gente vai estar gravando um vídeo maneiro para vocês, né? Desculpem aí o nervosismo, porque eu não conheço o lugar aqui, não sei como é que é. Então, até convidei um amigo para vir, mas ele não deu resposta e acabei vindo sozinho. Mas até nesse lugar aqui, eu gostaria de gravar com mais pessoas. Galera, siga o canal aí, que nesse retorno a gente vai gravar coisa muito legal para vocês. Vou gravar em São Paulo, na cidade da Véria de Santo, em breve. Então, bora para o vídeo. Salve, salve, galera! Vamos começar a atividade novamente, né? A gente passou um período fora. Então, a gente agora está voltando nas atividades. Eu estou aqui para gravar para vocês uma casa da tragédia de 2011. O lugar está bem devastado. Parece um cenário de guerra, galera. Bem complicado. Vamos chegar aqui para gravar para vocês. Não sei aonde está essa casa, mas vamos tentar chegar nela. Ó, aqui tem destroço. Parte aqui, ó. Parece uma cidade abandonada, assim. Mas tudo aqui é resquício ainda da tragédia de 2011. E a gente vai estar mostrando para vocês, pessoal. Não sei como é que eu vou chegar nessa casa. Olha, está vendo o mato aqui. Difícil de passar aqui para caramba, hein? Vou dar um pausa aqui, galera. Já volto. Estou procurando. Vamos subir aqui por esse bambuzal. A gente vai achar ela. Segundo informação, a casa fica por aqui. Mas é um bambuzal. Muito fogo. Estou subindo. Ali, ó. Cheguei ali na casa e vi ali, ó. Poxa. O Jacu ali, ó. Me deu um susto danado. Pessoal, aqui eu estou adrenado para caramba. Mas... A gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar nessa casa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A casa está aqui. Muito Jacu. Bicho está bravo, oriçado. E... Vamos tentar chegar por aqui, ó. Olha. A casa está aqui, ó. Consegui chegar. É uma casa com três andares, um prédio. Vamos lá. Vamos tentar... Vamos tentar por aqui. Tem essa entrada aqui. Vou tentar gravar num vídeo, galera. Se não ficar... Muito longo... Aí a gente... Vão dividir em dois, três vídeos, tá? Vou pegar um vídeo aqui. Aqui é a cozinha. E aqui é uma ação. Pelo que eu entendi, essa casa... Ela é subdividida, né? Em várias partes. Olha só, galera. Que show, hein? Aqui o risco de desabamento é muito grande. Então... Se escutar algum barulhinho de... Da ruína, tem que sair fora, galera. Aqui é complicado demais. Ó. Que sinistro. Ali, ó. Tem... Vai pra uma outra ruína que só tem as paredes. Galera, galera. Vem comigo, vem comigo. Voltamos à atividade agora. Ficamos aí um tempo sem gravar, galera. Porque a gente estava... Tentando... Uma candidatura. Então... Aí agora acabou... O pleito. E agora a gente vai voltar a gravar novamente, ó. Aqui... Era uma cozinha. Vamos lá. E agora a gente vai passar pro outro lado. Aqui é uma parte dessa casa. Vai acessar. Só tem que acessar por baixo, por fora. Porque... Aqui é independente... Da outra entrada. Aqui é uma casa. Tá vendo? Provavelmente era de uma família. Né? Então aqui... É uma residência. E agora a gente vai partir pro lado de cá. Aqui é outra residência. Eu tô... Tô fazendo uma resumida bem boa. Pra gente conseguir gravar tudo num vídeo só. Aqui é outra casa. Ou a gente grava o primeiro andar. Toda nessa parte. Né, galera? Aí depois a gente vai e grava o segundo andar. E um outro vídeo. Olha aí. Parece que a gente tá numa guerra da... Da Ucrânia. Aquelas guerras, né? O cenário é totalmente... De isolador. Aqui, ó. Provavelmente tinha outras casas. Então... Ponte inesgotável de assunto. A gente tá sempre gravando. Olha aqui como é que é a rachadura. Dá pra ver que é muito recente essa rachadura. E aí, galera. A gente vai vir pra cá. Bom, peço pra vocês que eu tô com um pouquinho... Adrenado, um pouquinho com medo. Porque eu vou com essa área aqui. Essa cúmula é um corredor. Gente, que corredor. Pra onde esse corredor é? Porque não dá pra ver. É só apagar a luz. Ó. Não dá pra ver onde é o final do túnel. Nem com a luz acesa. Ah, é ali, ó. É uma área de ventilação. Mas muito morcego. Eu vou sair daqui que... Como não tem outra saída... Aí eu vou sair pra janela aqui, ó. Eu vim pela janela. O que que acontece? Eu vim pela janela que eles estavam... Indo e voltando. Senão eles iam bater em mim. Olha aqui como ele tá rachado, gente. Ó. A parede já tá descolando a parede ali. Isso aí, galera. Além desse vídeo aqui, ainda convido vocês a assistir nossos conteúdos, né? Essa aqui é um vídeo que a gente tá fazendo agora no retorno. Mas a gente tem aí cerca de 1.100 vídeos já postados aqui no canal, né? Tem vídeo da Percolândia de São Paulo. Tem vídeo de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Então a gente tem uma infinidade enorme de vídeos já postados aqui no canal. Uma quantidade muito grande. Então a gente vai tá sempre produzindo novos conteúdos pra vocês. Buscando assunto que realmente vale a pena, galera. E aqui a gente tá gravando dentro dessa casa aqui da Tragédia de 2011, né? Pode deixar o recado aí, pra gente voltar na atividade. Vou voltar a responder os recados também, galera. Sempre respondi todos os recados. Agora a gente vai voltar de novo. Convide um amigo a participar do nosso canal. Dá essa moral aí pra gente aí. Compartilha nas suas redes sociais. Pô, vai ser maneiro pra caramba ter essa ajuda de vocês. A gente é um canal que já gravou em vários estados, né? Então a gente tem conteúdo muito top, muito único. A gente tem conteúdo de Rio Grande do Norte, hotel abandonado. Tem fazendas abandonadas em outros estados também. E a gente só quer essa ajuda pra gente gravar também em outros lugares. A gente quer gravar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, galera, dá essa força pra gente. Porque dando essa força a gente consegue gravar bastante conteúdo maneiro em outros lugares. Passou. E vamos lá. Vamos passar por aqui. Que agora eu vou finalizar o vídeo aqui. E eu vou dividir em duas partes. Esse primeiro andar são duas casas. Aqui, ó. Então, aqui é um abismo. Não dá pra sentir, assim, o tamanho do grau do degrau. Porque a câmera não consegue passar exatamente. Mas aqui é muito alto. Muito alto. Só pra você ter ideia, os carros passam bem embaixo. Mais embaixo mesmo. A gente tá no alto de uma montanha. Mas eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar sempre ajudando o nosso canal, contribuindo e prestigiando. Quero mandar um abraço especial pra todos vocês que já vêm acompanhando a nossa jornada, né? Desde o início, desde o comecinho, né? São três anos caminhando. Já viu qual o nosso sofrimento, o nosso esforço, a nossa dedicação. Mas cada comentário de vocês, cada curtida, isso nos dá força pra seguir em frente. Galera, forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Vou gravar esse primeiro andar. E vou gravar o segundo andar no segundo vídeo. Porque são duas casas embaixo e duas casas em cima. Então, o segundo andar e o terceiro andar, provavelmente, eu vou botar no vídeo só. Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo.